Alô, alô meu amigo, minha amiga que me acompanha no canal Paulo Moneira de News Olha aí, Centro Comunitário Santo Antônio do bairro Vista Alegre Que nesse final de semana vai ter festeirei, festeirei aí gente Começando já no sábado à tarde, onde o pessoal vai Já está disponível bolos, cucas, pudins e muitas mais coisas, né Sábado à tarde e já no domingo, né Vai ter aquele famoso churrasco Churrasco gostoso no Centro Comunitário aqui do bairro Vista Alegre, né Comunidade Santo Antônio Então a festeirei também é aqui, né Esse final de semana no sábado e também mais é no domingo, no domingo, né Sem contar pra você que nós vamos também ter o Musical Campus Isso, o Musical Campus vai tocar aqui no domingo à tarde Pra que você possa vir aqui e se divertir à vontade Aqui no Centro Comunitário, aqui no bairro Vista Alegre Então meu amigo, vou fazer o convite pra você Bairro Vista Alegre, festa nesse domingo Festa nesse domingo, bem legal o bairro Vista Alegre Com a missa às 10 horas também, de tradição, né Olha aí onde é que o pessoal tem a igreja E depois o pessoal vem almoçar aqui no Centro Comunitário Aqui do bairro Vista Alegre Falando que vai ter maionese, vai ter pudim, vai ter saladas Entre em contato com o povo aí, entre em contato com os festeiros Que você vai poder participar dessa festa maravilhosa Aqui no bairro Vista Alegre, aqui em Xancherê E com a festa, o musical Os Campos à Tarde Beleza meus amigos? Dado o recado? Então mais uma festa nesse bonito domingo aqui Dia 18, né, dia 18 domingo, perdão, dia 18 não, né Não, é domingo agora festeirei Então aqui no bairro Vista Alegre Aqui em Xancherê, amigos